O Gazeta e Manchete entra no clima do dia dos namorados e para isso fomos conhecer um casal que namora 17 anos. Você quer saber os segredos dessa grande paixão? Então assista a reportagem de Gerson Rundon. No dia dos namorados até o clima conspirou para o amor. O tempo frio fez as pessoas saírem bem agasalhadas. Bom para os casais que puderam andar abraçados e de mãos dadas. Nesta data especial o casal Lucas e Natalina que moram em Anápolis, Goiás, veio visitar parentes e aproveitou para passear pela cidade. Lucas é militar aposentado da aeronáutica. Natalina professora, escritora e atriz. Depois que o relacionamento de ambos terminou, numa reunião de família eles se conheceram e passaram a namorar. Passados 17 anos, o casal que mantém um relacionamento diferente, ele na casa dele e ela na casa dela continua apaixonado. Qual é o segredo para esse relacionamento duradouro assim da sua parte? O segredo é, primeiro, tem que ter atração. Gostei dela, gostou de mim. E o diálogo, conversar sempre, ceder um pouco, né? A gente quando é mais novo atropela as coisas, né? Hoje a gente mais madura já compreende mais o outro, né? Releva muita coisa, né? O segredo é cada um estar pensando na felicidade do outro, sem egoísmo, é querer se doar mesmo, por inteiro, né? Completo. E o restante será sempre assim uma consequência, a felicidade prevalecerá. Em meio a esse clima de romantismo, Lucas e Natalina dizem que a relação é marcada pelo diálogo e a compreensão, e que o amor é como uma flor que precisa ser sempre regada. Tem um poema que ele fala assim, ele é um alerta para os amantes, para eles terem cuidado com o amor. Eu faço uma comparação com o amor a uma planta. As plantas são delicadas, carecem de cuidados, assim como o amor. Então eu tenho um poema que diz assim, Cansei de cuidar de ti, já não respondes aos meus agrados, já não queres os meus cuidados, cansei. Também não quero respostas, faz o que mais gostas, vive como quiseres. Por ti não mais sofrerei, nem sacrifícios farei, é grande tua ingratidão. Já não seguimos a mesma estrada, não vives mais no meu coração. Então isso aí foi uma planta que eu tinha todo cuidado com ela e apesar dos cuidados ela morreu. Então o amor é assim também, ele precisa de cuidado. Se viu que está secou um galhinho, tira aquele galhinho, começa a regar, a cuidar com amor aqui, nascerão outros, né? Deus, por poder te amar, se uma lágrima cair do meu olhar, vale a minha mão, é o meu coração querendo a ti. Deus, por poder te amar, se uma lágrima cair do meu olhar, vale a minha mão, é o meu coração querendo a ti.